Produtos que são super novidades. Pumada modeladora Salon Line, perfeitas para controlar o frizz, fazer baby hair, tranças e penteados. Óleo finalizador 3M, nutre, alinha as pontas e recupera a maciez e o brilho dos fios. Shampoo serve por hialurônico. Ele purifica o couro cabeludo e hidrata até as pontas. Ser um revitalizador Pantene, hidrata e controla o frizz, deixando os fios leves e com movimento. Escova secadora Typhi Tumalem 3M1, ela é perfeita para secar, alisar e modelar os fios.